Fome faz muita gente, como a dona Jaqueline, vir para a fila do Bom Prato mesmo sem ter um real para a única refeição do dia. Eu tenho 60, 70. A senhora vai pedir para alguém doar o restante que está faltando? Tenho palavras. A gente não tem nem palavras da Atena, porque é uma pessoa que não consegue ter nenhum real para ter o que comer no dia. A senhora já se alimentou hoje? Não. Aos 60 anos, Jaqueline conta que vive em situação de rua. Sem trabalho, auxiliar de limpeza depende de doações para sobreviver. As coisas, tudo caro, tudo difícil. Almoça e guarda um pouquinho para a noite, para a janta? Na mesma fila da fome, em Guayanazes, na zona leste de São Paulo, de Bengalas, dona Neuza, 68 anos, enfrenta o calor forte à espera de quem possa doar um prato de comida. A gente está vivendo pela misericórdia. Não tem nada em casa? Não. Como é que faz? Café da manhã, almoço e janta? Hoje eu comi um pouquinho de mingau de fubá e um pouquinho de chá, só isso. Tem dia que não é isso. Come e aí você vai para a cama. Vai para a cama dormir. Desempregados, seu Antônio e seu Francisco também dividem a mesma fila. Não só da fome, mas da pobreza e do desespero. Sem esperança, sem perspectiva de vida. Está desse jeito a situação do nosso país, né? É a pior fase que o senhor já passou? Por enquanto está sendo a pior fase, mina. Pelo amor de Deus, está sendo mesmo. Se eu não precisasse, eu não estaria aqui. Porque trabalhar já está difícil para quem não é aposentado. Imagina para quem é aposentado. E até mesmo quem tem trabalho vem comer no bom prato, como o André, que é açougueiro e o salário não dá para as despesas do mês. O custo de vida está muito alto, né? O feijão é muito caro, o arroz é muito caro. O Brasil, que é o maior produtor de carne bovina no mundo, e a gente que trabalha na área não consegue adquirir o próprio produto que o Brasil produz, né? E isso, como diz o brilhante da TEN, é um tapa na cara da sociedade. Não pode deixar o povo com fome. É muita gente passando fome aí.